E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma notícia interessante aí para vocês, meus queridos inscritos. A desenvolvedora Nat Marble, que é a mesma que desenvolveu Marvel, Future Fight, Evil Bane e tal, ela está com um jogo em Close Beta, que é o Final Shot Clan Wars. Esse jogo que ela está desenvolvendo aí para tentar conquistar os fãs de FPS para Android, porém, assim, ele é um pouco, ele é mais do mesmo, porque nós já temos aí o Crossfire, temos o E-Shot, temos o Chris Action e ele basicamente é um clone de todos esses. Parece que essas empresas sul-coreanas pegam o mesmo jogo e só vão mudando as skins, sabe? Tipo, ah, colocando skin diferente, mudam uma imagenzinha aqui, outra ali. Como vocês podem ver, a gameplay de fundo aí, ele é um clone descarado do Crossfire. A única vantagem que teremos, bom, vamos esperar primeiro, né, o jogo lançar para a gente poder ter uma opinião mais firme, mas no meu palpite, a única vantagem que teremos é que o jogo possivelmente estará disponível na Google Play. Você não vai ter que ficar fazendo um monte de trâmite para baixar, como é hoje o Crossfire, como é o E-Shot, como é o Chris Action, mas a fórmula se repete, Ctrl-C, Ctrl-V, das demais desenvolvedoras. Porém, assim, o jogo ele promete aí e tal, claro que ele vai ter aquele, aquele, aquele pico, né, na Google Play, porque no lançamento, todo, então vai atrair uma série de jogadores. Agora a pergunta é, quantos irão ficar? Porque, se é mais do mesmo, você vai naquela empolgação, vai jogar uns dias e tal, e depois você vai dizer, mano, quer saber, eu vou ir para o Crossfire, que tem mais gente, entendeu, é mais conhecido. Então, assim, eu queria estar trazendo essa notícia para vocês, porque é mais um jogo de FPS que a gente vai poder contar, então toda ajuda é bem-vinda. Então, é de se contar vantagem, sim, eu espero que a Netmarble faça um excelente trabalho, entendeu. E, claro, a gente não tem acesso ao Open Beta, porque ele é fechado aí, somente países do Oriente e da Europa, e poderão participar. Mas a gente conseguiu capturar na internet aí, uma gameplay, e eu estou colocando de fundo aí para vocês e tal. Então, assim, o nome do jogo vai se chamar Final Shot, decorem esse nome, e eu espero que vocês curtam, né, ali, afinal, como eu falei, tudo é bem-vindo, quando se trata de FPS. Eu vou estar deixando o site oficial na descrição, para vocês terem acesso a todas as informações, e tamo junto. Era isso que eu queria trazer hoje, já vou contando com o like de vocês aí, para essa notícia, que alguns, com certeza, ficarão empolgados, porque gostam de testar jogos assim e tal. Quem tem canal também no YouTube, vai querer fazer gameplay, e eu também vou fazer gameplay, não nego. Mas é isso, galera, tamo junto, valeu, falou, até a próxima, fui! Tchau!